Eu acho que, tipo assim, eu treino pra mim vencer sempre, Sandribas. Pra mim vencer sempre. Mas eu acredito que nem sempre venço melhor, sabe? Nem sempre venço melhor, mas eu treino pra isso. Pra mim vencer sempre. Eu tô com todos os cuidados quando eu tô atacando, quando eu tô bloqueando também, sabe? Pra mim não ser pego de surpresa. Quanto ao Pitbull, eu acertei alguns golpes que ele sentiu. Até então eu não dei mais espaço, sabe? Eu acredito que foi nessa oportunidade que eu tive que eu consegui ganhar a luta dele. Porque até então se eu não conseguisse isso, às vezes a luta podia ocorrer de alguma outra forma. A minha segunda defesa, a minha primeira defesa no caso, né? Foi contra o Cowboy, Michel Cowboy. Michel Cowboy. E ele já foi no terceiro round. Pra você ver que a gente já lutou o primeiro, lutou o segundo. E no terceiro round, né? Eu consegui acertar um golpe primeiro. Consegui acertar nele um golpe primeiro. Foi onde eu aproveitei também a oportunidade e consegui finalizar a luta. Show. Agora, essa do Ellison aí, olha, é muito interessante. Porque, tipo assim... O Ellison... Ah, o Cowboy também, todo mundo conhece ele no X1. Cara super casca grossa. Sim, verdade. Super casca grossa. É. Né? É... Naquela luta do Cowboy, eu tava imaginando. Quem acertasse o melhor golpe primeiro, liquidava a fatura. Ia ganhar. E eu fui o primeiro, né? Acertar o golpe. Então, consegui manter o cinturão. E nessa luta contra o Ellison, que também é um cara super experiente. Um cara casca grossíssima também. Sim. Bom de chão, bom de trocação. Essa luta, ela já estava marcada já com alguns dias de antecedência? Ou ele acabou entrando no card há poucos dias da luta? Olha, na verdade, esse Ellison, eu já ia lutar com ele em outro evento, sabe? Ah, tá. E eu fiquei... Ó, na semana da luta, na quarta-feira, praticamente de madrugada, nesse outro evento que eu ia lutar com esse Ellison, o professor dele me mandou falando que ele não ia conseguir bater meia-meia. Porque ele começou a passar mal. E eu falei que podia... Ele me sugeriu 70 quilos. Eu falei, demorou. Porque eu já estava ali 71 quilos, se não me engano. Já estava perto. É. Falei, demorou, pode ser. Pode fechar. Ele falou, não, então beleza. Fechado 70 quilos. Compareci no evento, no dia da pesagem, foi onde eu fiquei sabendo que ele não ia comparecer. Porque ele realmente tinha passado mal, tinha levado ele para o hospital. Então não teve como ele aparecer no dia da pesagem, não teve como lutar. Mas essa luta do X1, ela foi marcada, sim, com alguns dias de antecedência. Aí foi meio que... Não foi uma revanche que a gente nunca lutou, mas estava marcado para lutar, né? E a gente... Acabei tendo a oportunidade de lutar com ele nesse evento, né? Na minha segunda defesa do cinturão. Tá. Mas nessa luta do Ellison, olha para você ver que eu achei interessante demais. Eu vi que ele era muito rápido com as mãos. Ele é muito habilidoso. Só que... Aí eu falei, eu tenho que tomar mais cuidado com esse carinha, porque ele está muito rápido. A gente vai aproximar dele, ele começa a soltar um punhado de soco. Não dá nem para ver direito a quantidade de soco que ele dá, que é muito rápido. Aí eu falei, eu vou ficar mais distante um pouco e tentar acertar ele forte, porém de uma em uma vez. Sem querer chegar perto para dar muito soco, porque eu acredito que ele vai me pegar nessa aí. Aí eu vi uma oportunidade que eu vi que ele foi com a cabeça para trás com o jab, que eu acertei nele. Aí eu já fui mais para perto, golpeando, golpeando. Encantuei ele na grade. Nessa hora que eu falo que na luta, às vezes acontecem algumas coisas que favorecem. Às vezes nem sempre o melhor, né? Às vezes não favorece o melhor da luta. E... Aconteceu que eu estava golpeando ele na tela e ele encurralado. O protetor dele caiu. Mas como eu estava golpeando, se eu não me engano, parece que o juiz não pode intervir, né? O que a regra diz? A regra diz o seguinte. Que quando cai o protetor bucal, no momento oportuno, o árbitro interrompe. E o momento oportuno é quando vocês não estão se degradeando. Se você está ali na trocação, o protetor do cara cai, vai continuar, irmão. Pois é. Aí, olha para você ver. Nessa hora que caiu, aí ele continuou, né? Pá, pá. Aí eu andei, bum, acerto um, acerto outro. Aí ele veio para me dar um cruzado e eu meio que esquivei e soquei um jab com muita força. Pá! Aí nessa hora que pegou por ele, está sem protetor bucal. Aí eu vi que meio que cortou por dentro. Caiu até colocou a mão assim, ó. Aí foi nessa hora que eu ia pressionar mais um pouco e ele tentou me colocar para baixo. Mas eu acredito que... Esse golpe... Foi o ponto, sabe, chave para mim conseguir ganhar dele também. Claro. Porque se não acontece isso, se o protetor não cai, a luta podia ir para outro lado também. Exato. Sabe? A luta podia ir para outro lado. É. Então eu sou muito observador nesses pontos, sabe? Uhum. Porque a gente tem que estar sempre com os pés no chão. É. Sempre com os pés no chão. Verdade. Aí a hora que ele tentou me colocar para baixo, eu meio que eu defendi, ele já caiu por baixo. Eu continuei golpeando, porém que ele até desistiu. Eu acredito que estava uma lesão mais forte um pouco, ele não estava aguentando de dor, né? É, pode ser. Pode ser. Pois é, e foi nessa hora que eu consegui manter. E nessa hora o atleta ali, ele não sabe nem o tamanho da lesão, né? De lesão que está. E às vezes ali... E estava sangrando muito. Muito, é. Estava sangrando muito. Talvez isso assuste um pouco o atleta e é natural mesmo, né? E ali eu acho que mesmo que se ele tivesse colocado depois o protetor buraco, se tivesse passado aquele sufoco ali, ia ser difícil para ele continuar com tanto sangue que tinha e tal. É, porque não parava de sair, né? Estava numa região muito vascularizada, que é ali, né? Não ia parar de sair e isso incomoda. É. E isso mexe até no psicológico do atleta um pouquinho, né? Uhum. Falou, estou sangrando, então eu estou machucado. Aí a pessoa às vezes se sente até mais fraca um pouquinho, né? É, isso é verdade. Tem essa questão. Tem razão. Tem razão. Tchau